São Párselo do Mar, é Padrinho de Maria São Párselo do Mar, é Padrinho de Maria Eu soube e sou a filha, eu ainda, Senhora da Patria Eu soube e sou a filha, eu ainda, Senhora da Patria As Estrelas do São Pobre, vou dar de uma terra rainha As Estrelas do São Pobre, vou dar de uma terra rainha Assim como é tudo, amor, salve a tua terra rainha Assim como é tudo, amor, salve a tua terra rainha Aqui para a minha terra, tudo em caminho e chão Aqui para a minha terra, tudo em caminho e chão Tudo são pra luz e robo, não vai passar por minha mão Tudo são pra luz e robo, não vai passar por minha mão Tudo são pra luz e robo, não vai passar por minha mão Tudo são pra luz e robo, não vai passar por minha mão Amém